Rodrigo, qual a sua opinião entre essa relação entre lideranças populistas e as massas? Eu acho a análise do Eduardo Viola muito boa, concordo que hoje em dia tem esse fator mais enfraquecido do populismo, que é, de fato, não é uma questão de que Perón é um deus que as pessoas estariam dispostas a morrer. No fundo, é meio que um veículo os quais eles delegam a responsabilidade e querem, em troca, o pão e circo. Tinha um pensador amigo de Michel de Montaigne, chamado Labottier, Etienne Labottier, que lá no século XVI já falava de uma expressão interessante que acho que se aplica na América Latina hoje, que é a servidão voluntária. Parece um oxímono, é uma coisa paradoxal à primeira vista, mas se você pensar, de fato, os governados sempre são o maior número. E, quando você tem governantes com tanto poder concentrado, tem que ter alguma forma de voluntariedade nisso. E, infelizmente, o diagnóstico que eu faço é que, na América Latina, as pessoas se vendem por pouco. E não é só o pobre, quer dizer, de fato, quando você vê Bolsa Família, as formas de esmolas, assistencialismo, você conclui que o povo, as massas estão sendo compradas ali por muito pouco, atração, olimpíadas, coisas do tipo. É curioso que o próprio Labottier já chamava a atenção disso lá atrás, do Pão e Circo. Ele falava que os teatros, jogos, farsas, espetáculos, gladiadores, medalhas, todos os tipos de drogas que ele falava eram, para os provos antigos, atrativos dessa servidão, o preço da liberdade. E, hoje, você vê que é mais ou menos a mesma coisa, mas não é só para os pobres. Quer dizer, nós temos empresários se vendendo, eventualmente, por subsídios, por protecionismo. Nós temos toda uma gama de pessoas que têm um discurso, mas, na prática, eventualmente, aceitam algum grau de simbiose com o governo e, aí, estão contribuindo para essa situação de servidão voluntária. Então, esse nome esquisito. Eu acho que Benjamin Franklin, eu já citei aqui os pais fundadores, Benjamin Franklin falava aqueles que desistiriam da liberdade essencial, da liberdade mais básica individual, para comprar um pouco de segurança temporária, não merecem nem liberdade, nem segurança. E eu acho que é mais ou menos a situação que a gente vê na América Latina hoje. Desde o mais pobre até muitas pessoas da elite, muitos intelectuais, muitas coisas, passando por todo o grupo de indivíduos na região, se vendendo, trocando a sua liberdade mais básica, que é a sua liberdade de escolha, a sua capacidade de poder ficar livre, escolher o rumo da sua vida sem tanta interferência de um governo central, trocando isso por migalhas, por pão e circo, por qualquer coisa que seja muito curto-prasista e sacrificando o bem mais valioso que existe. Então, eu acho que a relação direta do caldilho, do governante populista com as massas, se dá justamente ignorando qualquer instituição representativa e com as massas aí, incluindo só toda a gama de massas, parte da elite também e muitos intelectuais.